Fala galera, na build de hoje pra Bárbaro no Diablo 4 eu vou mostrar uma variação da build do Arsenal Aqui a gente vai utilizar o Maelstrom e digamos que é uma versão 2.0 da build do Arsenal Mas não porque essa é melhor, mas porque essa exige mais, ou seja, tem que ser mais próximo do late game Com algumas horas dentro do tier 3 pra fazer ela e ela é mais ofensiva também Então o player tem que ter equipamentos bons pra sobreviver, tem que ter alguns aspectos indispensáveis Então não dá pra upar com ela, mas é uma ótima alternativa se vocês quiserem fazer algumas mudanças da build Arsenal Que eu falei que é a melhor pra upar até os 50 e aí a gente troca dois gritos por uma skill de defesa e uma ofensiva Então essa build tem só uma skill de defesa e eu vou explicar certinho como ela funciona Mas ela tá dando muito dano, principalmente agora, depois dos buffs que nós tivemos no início da semana Melhorou muito a principal skill dessa build aqui Então bora explicar como ela funciona Se vocês curtem esse tipo de conteúdo com o foco em RPGs no momento sendo focado em Diablo 4 Se inscrevam no canal Mostrando então os talentos que nós vamos selecionar Começando pelo ataque básico, o ataque repentino, que era uma skill que eu não curtia muito Agora eu comecei a ver mais valor nela, principalmente por aquele leve movimento Ela dá uma leve investida quando o inimigo tá com uma pequena distância E que ajuda na movimentação pelo cenário E aí o único bônus dela que a gente pega aqui é que o ataque causa mais dano e cura o player Quando atingir um inimigo saudável Então é uma boa skill pra ser o primeiro ataque do nosso combo E por isso ela combina tão bem Depois o martelo dos ancestrais maximizado Com o bônus de quanto mais fúria, mais dano O mesmo da build tradicional Aqui, em vez de pegar o grito do brado de convocação Que é o grito mais tradicional pros bárbaros A gente vai pegar o pisada poderosa Pra stunar, atorduar os inimigos ao redor Com o bônus de gerar 25 de fúria E o pele de ferro, que vai ser a nossa única skill defensiva Por isso que ela é a escolhida Porque eu diria que ela é a mais defensiva, se tu tiver o aspecto E aí com a melhoria de gerar 15% da tua vida básica Como fortificação também E esse valor é dobrado Se tu lançar com menos da metade da vida Ou seja, se tu tiver morrendo e precisar de uma emergência Ela funciona melhor ainda Então por isso que ela é a escolhida nessa build Como a única skill defensiva Aí aqui a gente vai querer o bônus de velocidade de movimento Pra bárbaro, na minha opinião, é indispensável E maximizar o golpe mortal Com o bônus de dar fúria Quando tu causa dano a um inimigo E esse vai ser fundamental no loop Então assim como na build anterior 5 pontos aqui Todos os bônus de fortificação aqui embaixo E aqui dos bônus de dano 3 pontos em aumentar o dano Que tu dá inimigos próximos E diminuir o que tu recebe de inimigos de longa distância E aí 2 pontos pra dar mais dano em inimigos feridos E 2 pra dar mais dano contra inimigos atordoados Eu queria que sobrasse ponto pra botar 13 em cada aqui Então se vocês quiserem fazer essa leve alteração De tirar 2 do golpe mortal Pra maximizar esses dois É uma boa opção também Ou de algum outro que tirar 1 ou 2 E maximizar aqueles dois É uma opção Aqui a gente vai querer Maelstrom de ferro É a principal skill dessa build Na verdade é o principal complemento Pra tornar a build arsenal Mais ofensiva E chegar nessa variação aqui Que a gente tá fazendo E no patch do início da semana Ela foi bufada Não só melhorou alguns elementos de crítico Dela, dos bônus Mas também reduziu a recarga De 60 pra 45 segundos Então agora sim Essa build talvez seja Uma das melhores do momento de todo o jogo E aí a gente vai querer os dois bônus dela Sem dúvida E aí causar dano a inimigos Reduz a recarga dela Enquanto a gente troca de armas Então o foco da build Segue sendo o looping de trocar de armas Aqui no bônus A gente vai querer Habilidades de concussão Dão mais dano Se tiver atordoada ou vulnerável Que o golpe brutal Causa muito mais dano Quando for usado com a arma de duas mãos E a chance de a arma de concussão Atordoar inimigos E essa arma Essa chance aumentada Se for a de duas mãos Que no caso funciona Pro martelo dos ancestrais Que é usado com a nossa arma De duas mãos de concussão E aí o bônus É o mesmo Arsenal ambulante É digamos A segunda build A build 2.0 Do arsenal ambulante Aqui a gente abre caminho Pra pegar O sempre que trocar de armas Recebe 6 de fúria Então Como a gente pode ver O foco segue sendo A troca de armas E aí a gente pode dar Uma olhada Em alguns aspectos Aqui que complementam isso Primeiro Trocar 6 vezes de arma Recebe fortificação É uma que eu optei Queria que fosse um pouco melhor Ali a 350 Ainda não tá Tão alto Mas essa é uma opção Já que nós A gente vai ter Só uma skill de defesa Que no caso É o PLD ferro Essa Que eu acho fundamental Pra dar um maior sustain Pro bárbaro Pra gente não precisar Usar o PLD ferro Toda hora E aí o outro Indispensável É que o PLD ferro Concede implacável E reduz o dano Pelo tempo que usa Então eu consegui Esse aspecto aqui No máximo Mas essa aqui É indispensável Por isso que eu falei Que tô chamando Essa build De uma versão 2.0 Porque É um pouco mais complicada Do player chegar nela E aí sem o PLD ferro Sem o aspecto Do PLD ferro Não tem como o player Sair de nenhum atordoamento Então nesse caso O nosso PLD ferro Tem que ser o nosso Botão do puta merda E é o único que tem É o único escape Que a gente tem Então ele tem que ser Tem que ter esse aspecto aqui Alguns outros eu mantive Que é Gastar 100 de fúria Faz a próxima habilidade De maestria Dá mais dano Que no caso É o golpe mortal A carga extra Nas esquilos de maestria Que aí eu tenho Dois golpes mortal O bônus De depois de gastar 100 de fúria O martelo cria Um redemoinho Um furacão E aí aqui Eu fiz uma E também o de trocada Às vezes de arma O próximo golpe é brutal E eu fiz uma combinação Aqui com o pisada Que é Depois de receber O bônus de dano Final do arsenal ambulante Que é ativar As três armas Aqui em cima Ele dá uma pisada automática E eu também peguei O bônus De que a pisada poderosa Cria um terremoto E dentro do terremoto O player dá mais dano Então quando tu Tu mesmo usar a pisada Enquanto tu ficar ali dentro Tu vai estar dando mais dano E além do terremoto Ficar dando um daninho extra E também essa pisada automática Conta pra esse bônus Então toda vez que ativar A terceira passiva O player vai ter um bônus De dano Dentro do terremoto E aí mais algumas pra complementar Dano maior baseado no recurso O terremoto do martelos ancestrais Segue sendo indispensável Nessa build E aqui dá maior dano Em inimigos atordoados E também aumentar a chance De golpe de sorte Enquanto tu tiver com o bônus Do arsenal ambulante E aí o golpe de sorte Entra na skill Nessa aqui Que é a habilidade de concussão Tem chance de atordoar Então quando der uma martelada Se tiver com os bônus Do arsenal ambulante ativo Muito provavelmente Com o bônus do golpe de sorte Vai atordoar todos os inimigos Que serem atingidos Pela martelada Que vai ter uma área De impacto maior Por conta da nossa melhoria Que é causar um terremoto Então uma coisa combina Com a outra E aí torna essa build Uma versão melhorada Assim que tu chegar lá Pelo menos uma versão Com mais dano Na perícia por enquanto Eu tô com a massa de uma mão Mas a perícia aqui Vai depender muito do estilo E não tem uma resposta correta Eu gosto de aumentar o dano Contra inimigos atordoados Porque a pisada vai atordoar E o martelo tem chance De atordoar Como eu acabei de comentar Além do maelstrom de ferro No primeiro golpe Ele atordoa também Então aqui o nosso bônus O principal Se torna dano Em inimigos atordoados Na minha visão Falando das excelências Como eu comentei Nos outros vídeos De Bárbaro O Bárbaro tem tanta Tanto glifo bom Tanto caminho De Paragon bom Que não precisa muito Vocês quebrarem cabeça Com isso É só vocês escolherem Algum ativo Algum estilo Que combina Com o que vocês buscam Eu coloquei que Trocar de armas Tem chance de Dar maior crítico Como o nosso foco Vai ser o looping De troca de armas Aqui também Golpe brutal melhorado Além do dano De armas de concussão De duas mãos Que combina De forma perfeita Com o martelo Eu nem fui lá Pegar o lendário Na direita Porque eu acho Os glifos raros De Bárbaro Simplesmente roubados Muito melhores Do que das outras classes Então só os bônus Azuis aqui Cada um é 5% De dano de fortificação Ou 6% Quando está saudável É muita coisa Então não preciso Nem me preocupar Com lendários Esses azuis aqui É muita coisa 15 de golpe brutal 5 de arma de concussão Meu Deus Então estou tranquilo Só por aqui Nos raros Indo lá para o próximo Glifo E por mais alguns Raros também Então eu acho que O Paragon de Bárbaro É tão bom Que os lendários São só um bônus extra E daí na minha visão Por enquanto está assim Então Essa é a lógica Eu quero mostrar aqui Que Usar o Maestron O primeiro golpe dele Conta com As armas de duas mãos As duas de uma mão Depois a arma De duas mãos de corte Depois a arma De duas mãos De concussão Então só de eu usar As skills do Maestron Conta 3 bônus De troca de arma Tanto para passiva De fortificação Quanto para passiva De golpe brutal E aí cada vez Que eu trocar de arma A partir disso Reduz 1 segundo Do cooldown do Maestron E aí com o buff Que rolou no início Da semana Agora o cooldown É 45 segundos Então volta ainda Mais cedo Então essa é a lógica O player precisa Guardar o PLD ferro Para os momentos De emergência E introduzir o Maestron Nesse looping Que a gente já tinha criado E como que é esse looping Vim aqui No ataque repentino E colocar para ele Sempre ser usado Com as duas armas De uma mão Lembrando como faz isso Abre a aba Vai até a skill Aperta a bolinha Do meio do mouse Ou no console O quadrado No play O x no xbox O martelo vai Seja a concussão Automática E a gente vem No golpe mortal E coloca para ser A arma de corte De duas mãos Ali bem na direita Então a gente tem Os três requisitos Preenchidos Cada vez que passar De uma skill Para outra As armas vão ser Trocadas E quando usar E quando usar o Maestron Vai ser Três trocas De armas Automáticas Sem o player Se preocupar E vai ativar Os bônus Assim Então essa build Está dando Mais dano Do que a anterior Do arsenal Que eu mostrei Só que ela tem Só uma skill De defesa Que é o pele De ferro E precisa Daquele aspecto Para o pele De ferro Ter tirado E atordoamento Para ela funcionar E eu acho Essa que quase Que indispensável Também de trocar De armas Da fortificação Porque o player Começa a correr Mais risco Sem ter defesa Apesar de que O pisada poderosa Atordoa inimigos Ao redor O que é muito bom Também E aí aumentar Dano em atordoamento Já que a gente tem Três skills Que atordou É a cereja Do bolo Dessa build Então no momento Essa é a minha build Favorita De Bárbaro Principalmente depois Do buff Que rolou No início da semana Fiquem ligados Para mais conteúdo De Diablo 4 Deixe o like Caso tenham gostado Valeu E até mais E até mais